O deputado Abílio, vejo que é um fiel seguidor do ex-presidente Bolsonaro, tanto é que inventa coisas. Nunca houve operação da Polícia Federal sobre respiradores. O vírus foi encerrada e declara encerrada a presente reunião. Foi encerrada e agora vamos simplesmente manter aqui para a ordem do dia. Olha só, o site Diário do Poder fala o seguinte, T.C. do Maranhão enrola a análise dos escândalos milionários dos respiradores. O governo Flávio Dino torrou 9,3 milhões para comprar respiradores que jamais foram entregues. Está vendo? Está no site Diário do Poder. Você está falando que é fake news, processa o site e pede para tirar essa matéria de lá. Uma operação da Polícia Federal investiga irregularidades na compra de respiradores durante a pandemia. Os contratos foram assinados pelo consórcio Nordeste que reúne os nove estados da região. 300 equipamentos nunca foram entregues. Consideramos que o consórcio Nordeste é mais um instrumento de desenvolvimento para o nosso estado, para o estado do Maranhão e para o Brasil. A minha fala foi com base em matérias na internet. Agora, se essas matérias na internet são fake news, por que o Flávio Dino não processou esses sites para tirar essas matérias? Poderia processar. A lei já existe. Não precisa do PL 2630 para combater o fake news. Se estiver em sites de notícias, principalmente, você pode processar o site, fazer boletim de ocorrência e pedir para tirar as matérias. Mas até na data de hoje, essas matérias estão lá.